Oxi, mas que pouca vergonha é essa? Que história é essa de ficar pelado no meio da rua assim? Isso é um atentado ao pudor contra a moral e os bons costumes de Itaperuá. Considere-se preso, seu cabra. Episódio de hoje, O Grande Encontro. Olha, soldado, você não pode me prender. Oxente, mas que foiteza é essa comigo? Respeite as autoridades, seu cabra. Não tá vendo que eu sou um cabo? Senhor cabo 70 pra você. Pois eu sou o capitão e ainda sou o presidente do Brasil. E além de desrespeitar a moral e os bons costumes de Itaperuá, desrespeita minha patente e ainda é o mentirosinho de uma figa. Mas seu cabo, eu sou o presidente do Brasil mesmo. E eu sou o padeciso. Teste de conversa mole e mais pra delegacia. Sequestrou o presidente. Sim, senhor, mas o Lampinhão mais uns 20 cabos armados levaram tudo até o presidente. Que história mal contada é essa, seu cabra? Mas o que eu ia fazer sozinho, major? Olha, seu João Grilo, você é cheio de enrolada. O presidente tava aqui debaixo das minhas responsabilidades. Eu gastei muito dinheiro com comida e convidei as principais autoridades. Vem gente até do Recife pra cá. E isso não vai ficar assim. Eu quero que você me traga o presidente hoje antes das 6 horas. O ex-banquete de presidente vai ter a guisada de grilo. Sim, senhor, major. Eu vou procurar o homem. E só me volte aqui com ele. Ou as coisas vão se complicar pra cima de você, seu João Grilo. Pode entrar no xadrez, seu cabra. Mas eu sou o presidente do Brasil mesmo, seu cabo. Lampinhão foi quem roubou minhas roupas. Eu sou inocente. É o que todos dizem quando chegam aqui. Eu já tô acostumado com essa ladainha. E comigo não funciona. É, companheiro, se acostume que esse cabo é minha dúvida. O quê? Você aqui? Ô, Chico, cadê toda a nossa comida? Ô, João, é que passou por aqui mais de 30 retirantes com fome, viajando por esse sertão e me pediram um pouco de comida. É, Chico, mas pelo que eu tô vendo, você deu foi tudo pra eles e nem deixou sequer esse pouco pra nós. Ah, João, me desculpe, mas não aguentei ver aquele povo cheio de menino pequeno morrendo de fome vindo no centro de ônibus dessas terras secas. Como bom cristão, eu não podia deixar esse povo morrer de fome, João. Sim, Chico, mas custava ter deixado pelo menos um pratinho pra nós dois. Ah, mas não esqueci não, João. Eu guardei um pratinho pra mim e pra você. Eita, Chico, sabia que você não ia me desapontar. Até minhas lombrigas se alegraram agora no meu bucho. E cadê esse nosso pratinho? Tá aqui, João. Ai, minha nossa senhora. A cachorra do pai dele tá comendo toda a nossa comida, João. Eita, cachorra desgraçada. Comeu tudinho, João. Ai, Chico, você tinha que botar esse pratinho logo no chão. E agora a gente vai continuar com fome por mais um dia. Ai, minha nossa senhora. Coitada das minhas lombrigas que não veem onde comer já faz dois dias. E toda aquela comida é bem pertinho da gente. Mas vamos deixar pra pensar em fome e comida depois, porque a história que eu contei pro Major Antônio Moraes não deu certo. A gente tem que procurar o presidente por aí, Chico. Mas já preso, capitão. Não se faz mais político como antigamente mesmo, né? Eu levei 15 anos pra ser condenado, companheiro. E tu nem esquentasse o banco e já tá aí no chelibral. Tá precisando de umas aulinhas com o mestre aqui, né? Mas eu sou inocente. Todos somos, companheiro. Todos somos. Mas me diga uma coisa. Quando você foi transferido da prisão de Curitiba, bora cá. Mas quem foi que lhe falou que eu tava preso? Visse alguma foto minha na prisão? Não. Então, eu tava ali em Fernando de Noronha, rapaz. Aproveitando o sol, o mar. Você tem que aprender uma coisa, capitão. Anota aí, anota aí. Lição número um. Uma das prioridades de um presidente é ter no mínimo sete sóbias. Assim, sete sóbias, né? É um pra cada dia da semana. Mas como você veio parar aqui? É, rapaz. Dois cabras disseram que iam me vender um sítio bem baratinho. E que não se importava de deixar as escrituras no nome dele. Aí, eu que não sou besta nem nada, passei um cheque sem fundo por dois cabras matuto. E já fui pro terreno construindo antiplex. Mas logo chegou o cabo 70 dizendo que eu tinha invadido terra, da fazenda. E o major, que é muito respeitado na região. E agora eu tô aqui, né? Já vai fazer uns sete dias. Isso tudo? E como você tá aguentando? Rapaz, sabe que eu não sei. O que lasca é a vontade de tomar uma cachaça. João, a gente já rodou todo esse sertão e nenhum sinal do presidente. O pior é que o major Antônio Moraes vai querer arrancar meu couro se eu não levar o presidente de volta. E se tem uma raça pior que político, é esse povo que vive se rebaixando e puxando o saco dele, Chicó. É mesmo, João. Eu já conheci um sujeito lá pras bandas de Taquitinga que vivia puxando o saco de um deputado. Ele puxava tanto o saco, João, que o homem ia até almoçar na casa dele. E olha, João. Era Deus no céu e o deputado na terra. Pra ele, o deputado era o homem mais honesto desse mundo. E onde tá esse besta hoje, Chicó? O deputado roubou foi tudo dele. Ficou com a casa, as terras e até a mulher dele ele levou, João. Então, além de besta, o cabra virou corno. É por isso que eu não confio nessa raça, Chicó. Isso mesmo, João. Mas tô achando que o presidente morreu. É verdade, João. Ele deve ter morrido. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável que existe. Espera. Pois é, dona Dora. Apostinha o cabra todo mundo no meio do mato, dizendo que era o presidente do Brasil. Tranquei o safado na cadeia. Ouviu isso, Chicó? Ouvi, João. Mas não gosto de ouvir essas histórias de sem vergonheza de cabra nu, não. Não, Demência. Você não viu o que o Cabo 70 falou? Ele falou que o homem nu disse pra ele que era o presidente do Brasil. Foi mesmo, João. Eu não tinha reparado nessa parte. Isso significa, Chicó, que o presidente tá preso na delegacia. E agora foi que o negócio fedeu, João. Como é que a gente vai tirar o homem de lá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto